Muito obrigado Valencio, obrigado a presença de todos, a todos que nos escutam e nos veem aqui nesse evento 17º Fórum de Compras e Sourcing da Live University, sempre com muito sucesso. Então bom dia né Gustavo, Cristiano, Luiz e Adriano. Primeiramente eu gostaria de agradecer pela presença de vocês, logicamente, nesse evento sensacional e pedir rapidamente para cada um se apresentar, já que a gente vai falar do lockdown, o impacto dele em suprimento em cada uma dessas empresas, por favor se apresentem para a gente poder dar as boas-vindas para vocês e para todo mundo que nos vê e nos ouça. Perfeito, vamos lá, bom, começo aqui, vamos por ordem alfabética né? Isso, vamos lá Adriano, obrigado a falar do Cristiano, para o Gustavo e para o Luiz. Perfeito, bom, eu sou profissional de compras, tenho mais de 20 anos de experiência na área, eu iniciei minha trajetória na Natura no início do ano 2000, passei pela Recti Benkizer também e a maior parte da minha carreira foi na Avon Cosmetics, foram mais de 13 anos, onde eu tive a oportunidade de liderar diferentes funções de compras, vivenciar outras culturas através de assignments internacionais e ter o privilégio de ter desenvolvido a área de inteligência de compras, o centro de excelência para toda a América Latina. No momento eu estou como Head de Compras da Jaquet, que é uma indústria alimentícia nacional, originada do grupo francês Limagran, um grupo que fatura por volta de 3 bilhões de euros da Europa, onde se produz bolos, brownies, que tem uma venda direta para o varejo, mas também produz ou fabrica produtos dentro do conceito de Private Label. Beleza Adriano, obrigado por deixar a gente já com água na boca essa hora né? Essa hora já chegando já na hora do almoço. Obrigado Cristiano, sua vez meu amigo, se apresente, fale um pouquinho de você da BRF por favor. Bom dia, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui ao lado de estimados colegas aqui de profissão né? Que vão falar um pouco aqui sobre o efeito do lockdown, meu nome é Cristiano, trabalho na BRF, para quem não conhece a BRF, ela tem algumas marcas, entre as principais está a Sadia, a Perdigão e a Qualy, né? Que são marcas aí que eu acho que estão no dia a dia de todos. Eu tenho 12 anos de empresa, sempre trabalhei na BRF, né? Não comecei no suprimentos, migrei para suprimentos 4 anos atrás, passei por todas as áreas aí de indiretos, como coordenador e gerente, e agora como diretor de suprimentos indiretos, tocando toda a parte de compras indiretos na BRF Brasil, né? A gente hoje é um grupo de 178 pessoas, né? A gente processa aí mais de 20 mil pedidos por mês, tem mais de 4 mil requisitantes por mês, né? Que nos solicitam aí que a gente atende. Geramos mais de 1.200 contratos por mês, 250 mil SKUs e mais de 8 mil fornecedores no nosso dia a dia. Nossos suprimentos indiretos, ele é responsável por todas as compras indiretas, né? Mais a parte de logística. A gente também tem toda a operação de compras da BRF dentro aí desse time que eu falei para vocês, e também a gente faz o planejamento e a gestão do estoque dos materiais indiretos, tá? Então, vai ser um debate muito caloroso aí, espero que a gente possa contribuir, né? Para todos que estão assistindo, e vamos lá. Beleza, Cristiano, obrigado. Agora eu já tenho a sobremesa e já tenho o prato principal, né? Já que é a BRF. Deixa eu chamar agora o Gustavo lá do Einstein. Fala um pouquinho, Gustavo, de você e do seu trabalho lá no Einstein, por favor. Oi, Léo, bom dia. Obrigado aí pelo convite primeiro. Eu sou engenheiro de formação e estou na área de supply e compras há mais de 25 anos, né? Minha carreira toda é formada nessa área. Trabalhei muitos anos na General Motors, muitos anos aqui no Brasil, muitos anos fora do Brasil, em países como os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul. Depois também trabalhei como Head e VP de compras e supply do grupo AGCO, de máquinas agrícolas, né? Marcas, tratores da marca Massa e Ferguson e Valtra, colheitadeiras. E estou aí há um pouco mais de três anos aqui no Einstein, né? Como CPO da instituição aqui. A gente gerencia em torno de 4 bilhões de compras por ano, mais de 120 mil SKUs. Temos aí em torno de 5 mil fornecedores, 15 mil colaboradores, diversos hospitais, unidades hospitalares aqui no Brasil. E ambulatoriais, AMAS e UBS que a gente gerencia aqui no país. Legal, Gustavo. Muito obrigado. Já estou começando a fazer um painel aqui na minha mente. Área de alimentos, área hospitalar impactada pelo lockdown. Tudo o que a gente precisa saber hoje, daqui para frente, né? Não só o que a gente passou, o que está passando, o que está por vir nesse novo cenário. Deixa eu chamar aqui meu amigo Luiz Gastão. Fique à vontade, Luiz. Seja bem-vindo. Então, bom dia a todos de novo. Obrigado a vocês pelo convite. É uma honra muito grande. É um prazer, como disse o Cristiano, estar aqui com vários amigos, né? Mais notadamente o meu amigo Gustavo, meu companheiro, inclusive, de pandemia. Então, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Gustavo, engenheiro de formação. Eu comecei, por incrível que pareça, a minha carreira na área de suprimentos, na indústria automobilística. Estudava lá na Escola de Engenharia Mauá. E logo depois de três anos, eu ingressei na IBM, onde eu fiquei 11 anos. Na IBM, inclusive, eu entrei na IBM pelo meu conhecimento na área de suprimentos. E fiquei lá 11 anos, trabalhando mais notadamente na área comercial, na área, entre aspas, marketing e vendas. E aí, Leonardo, para deixar você com mais vontade ainda, eu fui diretor-geral do Unico Expand por quatro anos. E a Expand, na ocasião, era a maior importadora de alimentos finos, mas mais notadamente vinhos. Então, a gente já tem o prato completo com aqueles salames maravilhosos, com tudo que a Jaque faz. Temos um plano médico garantido e estamos muito bem para o almoço hoje. Eu entrei no mercado eletrônico, já estou há 16 anos no mercado eletrônico, por causa daquela experiência inicial em compras, onde eu trabalhava com o famoso e velho Cupix, que eu não duvido também que o Gustavo tenha trabalhado. Então, eu tenho uma experiência muito grande na área de tecnologia e espero aqui debater com vocês e conversar de muitas ações que a gente fez durante esse momento dificílimo, mas que trouxe um aprendizado indescritível para nós todos. Excelente, Luiz. Excelente. A mesa já está posta, né? Então, agora, diante de uma mesa posta, a melhor coisa é bater papo. E vamos falar sério, né? Vamos falar de um assunto relativamente sério, não só pelo que já aconteceu, pelo que está acontecendo ainda. A pandemia não passou e a gente ainda tem muitas indefinições no mercado ainda, né? Então, para a gente falar de um assunto para todas as empresas, são vários segmentos aqui representados, queria entender um pouquinho, Adriano, qual foi o impacto do lockdown exatamente na Jaque e na sua cadeia de suprimentos? Eu já vou seguir adiante com o Cristiano, o Gustavo e o Luiz, com a mesma pergunta, para a gente ter todo o cenário aqui montado. Exatamente sobre isso. Qual foi o impacto do lockdown na cadeia de suprimentos e na Jaque? Perfeito. Bom, cadeia de alimentos, o segmento de alimentos, melhor dizendo, talvez tenha sido um dos que menos foi afetado em comparação com outros, mas, de qualquer forma, teve seu impacto também. Então, ainda mais para a gente da Jaque, que produzimos mini bolos e brownies, que são alimentos não de primeira necessidade. Então, produzimos, por exemplo, muitos itens unitários que são comprados pelos pais, para que as crianças levem na escola. Então, você imagina, com o lockdown das escolas, muito do nosso volume também já foi impactado no início da pandemia. Por outro lado, um dos principais produtos que nós temos nesse conceito de private label, são os mini bolos que são distribuídos nos voos da Azul, linhas aéreas. Então, você imagina, de março para abril, foi mais de um milhão de mini bolos que deixamos de produzir de um dia para outro. Então, na verdade, todo esse impacto, acho que as ações em si não foram muito diferentes da maioria dos segmentos, mas tem alguma particularidade que eu gostaria de compartilhar com vocês, que fez com que a gente pudesse minimizar os impactos e até sair na frente nesse processo de retomada, se a gente pode dizer assim, da economia, onde a gente percebe esse descompasso entre a relação de oferta e demanda. Então, fizemos uma adequação de toda a nossa capacidade industrial, de acordo com o novo cenário, aproveitamos o programa da jornada reduzida e fechamos a operação entre duas semanas, entre abril e maio. Redefinimos toda a questão de parametrização, dos processos de produção, estoque de segurança, um trabalho em conjunto com todas as áreas da companhia, sempre conectado com a área de vendas, com a perspectiva de ter os maiores inputs, de quando ia ter essa retomada. E o mais importante de tudo foi uma comunicação aberta com os fornecedores sobre os impactos, as perspectivas e também as formas de, em conjunto, enfrentar a crise. Eu acho que esse foi um grande diferencial. Aqui eu dou dois exemplos. O primeiro foi, o que muitas empresas também acabaram fazendo, que foi negociação de prazos de pagamento para impactar o menos possível o cash flow da companhia. Então, com os nossos fornecedores estratégicos, nós conseguimos avançar muito nesse sentido. E, por outro lado, conseguimos garantir, mesmo durante o período de crise, com uma demanda mais incerta, um fornecimento mínimo e regular das matérias-primas mais críticas, de uma forma também para estabilizar a cadeia e não ter qualquer tipo de ruptura nesse tipo de insumo. Então, assim, eu considero três aprendizados que nós tivemos durante esse período mais agudo da crise. O primeiro foi esse approach colaborativo da cadeia de subrimentos. A gente não pode esquecer de que o fornecedor é uma extensão da nossa cadeia. Se o fornecedor, por algum motivo, não consegue se manter ativo ou tem uma possibilidade de quebra ou de não fornecimento, nós estamos no mesmo barco e vamos juntos. Então, esse approach colaborativo que eu comentei anteriormente, de estar próximo, ter uma comunicação assertiva, definir impactos, perspectivas e formas em comum de enfrentar a crise, ajudou muito a gente nessa retomada, porque, de acordo com os nossos acordos comerciais, com certeza nós tivemos uma prioridade para poder receber os primeiros insumos. Tem até um dado que eu gostaria de compartilhar com vocês, foi divulgado pela CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, comentando que mais ou menos 68% das empresas no Brasil estão com dificuldades de compra dos insumos aqui, localmente. Verdade. Então, isso afeta todo mundo e esse approach colaborativo, sem dúvida nenhuma, é um diferencial nesse momento da retomada que a gente tem. Um segundo impacto, um segundo aprendizado, melhor dizendo, já foi comentado em diferentes palestras aqui, desde ontem, e não é diferente, é a questão de ter uma cadeia de suprimentos mais flexível. E vou trazer um outro dado também que corrobora um pouco com esse aprendizado, que foi uma pesquisa que aí é o IDC, que é uma construtoria de inteligência de mercado, realizou com 150 CEOs da América Latina, onde fez a pergunta que quais são as mudanças que devem ser aceleradas em função dessa pandemia. E mais de 60% dos CEOs comentaram que esperam que a cadeia de suprimentos seja mais diversificada e mais flexível. Então, não é diferente. Aí começam todos os questionamentos, né? Eu que tive uma história bem grande em multinacionais, por aquele processo de regionalização, globalização de manufaturas, a gente começa a fazer análise do trade-off, até que ponto vale a pena ter uma planta 100% dedicada no produto, versus uma outra planta que é muito mais flexível e produz todos os itens. Outro ponto importante, também já foi comentado aqui, agilidade na conversão das plantas para a produção de outros insumos. Em função das novas demandas e hábitos, seja de álcool gel, que ficou muito evidente durante a crise, pela questão sanitária, ou seja de outras necessidades de produtos mesmo, dentro do segmento de atuação da empresa. E um terceiro e último, não menos importante, é a revisão de todos os modelos de risk management. É fato que posso ter... Aqui os amigos podem compartilhar depois. Todo o BCP, o Business Continuum Plan das empresas que foram preparadas dentro de um mundo que hoje nós já não vivemos mais, não conseguiram prever o tamanho do impacto. Então, aqui cabe o aprendizado da gente incluir toda essa revisão de parâmetros, análise, em função do aprendizado dessa pandemia, aprofundar mais o conhecimento da nossa cadeia de suprimentos. Então, se uma empresa tinha como objetivo fazer uma análise profunda até o primeiro nível da cadeia de suprimentos, com certeza vai descer em outros níveis agora. E todo esse aprendizado vai tornar o processo de risk management muito mais robusto. E com certeza vai tentar mitigar impactos que possam vir a acontecer de uma crise parecida com o que nós estamos sofrendo no momento. Perfeito, Adriano. Muito bom. E eu estico ali para o Cristiano. Cristiano, se empresas como a BRF, né, provavelmente também teve que rever o seu BCP, o seu Risk Manager, imagina a sua cadeia de fornecedores e subfornecedores, cara. Como é que vocês viveram, estão vivendo isso aí na BRF? São 9 bilhões de reais de compras por ano, né? Então, só em indiretos, né? Em indiretos tem mais 9 bilhões. Então, realmente é uma cadeia longa e complexa nossa, né? O mais interessante disso tudo é que eu acho que todos nós, como supply, a gente meio que dormiu na praia, né? Assim, eu posso dizer que eu estava numa feira em Atlanta no final de janeiro, no começo de fevereiro, e a gente estava lá fazendo planos de comprar maquinário, né? E tinha chinês, tinha gente do mundo todo. A gente estava super tranquilo em relação à situação. A gente voltou para o Brasil, um mês depois fechou tudo. Fechou tudo. E daí foi, pô, como assim fecha tudo, né? Aí a gente começa a olhar o nosso cenário assim, pô, fechou tudo, né? As empresas buscando capital, né? Todo mundo se precavendo e buscando o seu estoque. Então, foi uma mudança, eu acho que a gente precisa ficar cada vez mais ligado nos cenários mundiais, né? Uma coisa que foi um aprendizado muito grande para nós é que o negócio, algo que acontece na China a gente não pode simplesmente ignorar. A gente já estava monitorando a China porque a gente tem muito fornecedor da China e tinha várias fábricas na China que estavam fechadas, mas estava tudo sob controle, né? E de uma hora para a outra fechou. Impressionante o quanto que esse mundo está rápido, né? E como ele muda rápido. Então, é muito importante a gente estar cada vez mais ligado nisso. Uma das coisas que a BRF não sofreu, né? Como outras empresas, por ser uma empresa de alimento a gente sofreu muito no impacto de aumento de custo. A gente botou como prioridade cuidar das pessoas aqui dentro, né? A gente tem hoje 26 fábricas, né? E várias outras CDs e vários outros recebimentos de granos, etc. E uma das premissas que a gente adotou foi cuidar das pessoas. E aí começou a nossa importância como suprimentos na nossa cadeia, né? Porque cuidar de pessoas estava colocar álcool gel nas plantas, né? Conseguir EPIs para todo mundo. E a gente foi buscar o EPI na hora, né? E o álcool gel na hora. E todo mundo estava querendo, né? Então, foi realmente um desafio grande. E eu acho que a gente ganha muita importância, né? Quando a gente ganha uma missão dessa, consegue cumprir. Então, o nosso time, por uma questão até do que o Adriano colocou, de estar muito próximo dos fornecedores, a gente conseguiu realmente ter preferência, né? Em compras, né? E a gente fez estoques internos, né? Eu acho que essa gestão que a gente tem hoje também aqui dos materiais indiretos fez com que a gente fosse mais ágil nessas tomadas de decisão, né? Uma série de compras que não estavam no nosso dia a dia, né? Máscaras, álcool gel em quantidades absurdas, policarbonato, filtro para ar-condicionado. Foi uma coisa, assim, que a gente teve que sair bastante do nosso dia a dia para fazer acontecer, né? E uma das... Eu acho que o que o Adriano colocou, que a gente fez aqui, que foi muito legal também, foi essa aproximação com o fornecedor, né? Que a gente teve, inclusive, compartilhando os nossos planos de ação para manter as operações rodando com o próprio fornecedor, né? A gente, como uma empresa grande, né? A gente teve assessoria de consultoria de mercado, né? Trouxeram o cenário do mundo, como que você adequa a sua produção para continuar rodando? E a gente compartilhou isso com os nossos fornecedores e os fornecedores estratégicos, inclusive, a gente convidou para fazer o plano junto com o que aconteceu, né? Então, foi um negócio a quatro mãos mesmo. A gente garantiu o nosso supply porque a gente atuou junto com eles, garantindo a operação, né? Tanto a segurança das pessoas, dos nossos fornecedores também, mas como também a segurança financeira, né? Através de adiantamentos, através de liberação de crédito. Então, foi uma construção muito legal aí. E uma das coisas que ficou muito claro para nós é que, assim, a gente precisa criar opções dentro da nossa cadeia de supply chain, né? Acho que o que vem para mudar é que, pegando a linha do Adriano, é que a gente não pode ter mais uma fábrica, um fornecedor escolhido, um fornecedor restrito, né? Um único fornecedor de alguma coisa sem ter uma opção viável que nos atenda na mesma quantidade, né? A gente ainda está sofrendo, né? Porque depois do lockdown, teve a parada das fábricas e agora começa a retomada, né? E a gente está vendo, está faltando aço, né? Está faltando cobre, está faltando uma contada de material que a gente está tendo que se adequar agora. E assim, se você tiver uma opção só, um cara que você se relaciona, um fornecedor que você se relaciona, um fornecedor que você comprou, um fornecedor que te atende, você vai, provavelmente, ficar na mão. Então, essa diversificação é muito importante para o supply chain nesse novo cenário. Perfeito, Cristiano, perfeito. E provavelmente esse único fornecedor que você tem pode ser o único fornecedor de muitos outros também, né? Então, fica muita gente na mão de um só. E se vocês aí estavam numa procura incessante por EPIs de saúde, eu fico imaginando o Gustavo Tabos lá no front pelo Einstein. Gustavo, fala um pouquinho da tua experiência nesse lockdown aí, cara, dentro de um hospital de referência como é o Einstein. Conta aí pra gente. É bacana, Léo. É interessante, né, a dimensão que tomou a área de suprimentos e compras nesse momento, né? Aqui, o nosso crítico, o nosso core, obviamente, é assistência médica, clínica, né? Então, é isso que está sempre no front, nas agendas, nas discussões, né? E foi interessante observar que no momento de uma das maiores, provavelmente a maior crise sanitária de saúde aí da nossa geração, a área de supply estava para e passo aí com a área de assistência no que tange as preocupações aqui da liderança, né? Então, a gente tinha reuniões diárias aí para acompanhar níveis de estoque desses itens mais críticos aí, dada a preocupação natural aí que todos nós vivenciamos aí, né? Todo esse noticiário de faltas de respiradores, monitores, leitos, EPIs, máscaras, avental, álcool gel, etc., né? Trouxe uma relevância muito interessante aí para a nossa área. E eu acho que, mesmo a gente já ter no passado aqui por situações bem críticas, né? Como, por exemplo, recentemente a greve dos caminhoneiros é que afeta significativamente a área de abastecimento, né? Uma crise como essa realmente acho que foi um grande teste de fogo para toda a nossa área de supply aqui no nosso sistema hospitalar, mas claro que para todas as empresas, né? E foi bacana ver, a gente passou bem, não dá para dizer tranquilo, porque realmente foi uma crise grave, né? Teve um pico de estresse aí, mas eu acho que até um pouco diferente do que o Cristiano mencionou, a gente, talvez por estar aqui no setor de saúde, né? A gente vem acompanhando todas essas doenças ao redor do mundo aí e os potenciais que elas têm de evoluir para algo maior, né? Então, em janeiro, acho que enquanto o Cristiano estava lá na feira, a gente aqui estava já tendo indicadores de que a coisa poderia ser séria, né? A gente começou a identificar um desabastecimento mundial em alguns segmentos de itens que a gente usa e a gente, em janeiro, começou a se preparar e preparar estoques, né? Ainda é uma doença desconhecida, mas na época ainda era bem mais desconhecida, então a gente tentou criar uma lista de itens que a gente entende que seria crítico para o enfrentamento de uma doença respiratória como essa, né? E a gente se preparou desde janeiro com grandes níveis de estoques aí, inclusive com todo o preparo para respiradores, aumentamos significativamente o número de leitos e tal, o que nos deu uma grande, um grande fôlego aí, principalmente no momento inicial aí da crise, a gente estava bem estruturado, né? Mas claro que todos nós vivenciamos aí, a crise foi bem grande, né? A questão do abastecimento, então a gente teve que tomar iniciativas mais agressivas aí para aumentar ainda mais os nossos níveis de estoque, porque o consumo aumentou drasticamente, né? Uma coisa que é importante para supply, para abastecimento, é o histórico, né? O histórico de consumo. Então, a gente não tinha um histórico, claro, né? De consumo de todos os itens aí que eventualmente fossem impactados por essa doença, né? Por tratamento dessa doença. Então, a gente percebeu que o consumo aumentou drasticamente e naturalmente, mesmo os estoques que a gente preparou, estoques para seis meses ou mais, foram começando a ser consumidos com uma velocidade muito maior do que a gente imaginava, né? Apesar que isso nos deu um fôlego bom para preparar e fazer as novas aquisições e identificar novos fornecedores, e aí na linha do Cristiano e do Adriano, realmente é uma briga aqui constante. Desde que eu cheguei aqui, a gente tem metodologias aí para eliminar, vamos dizer assim, esses fornecedores únicos, né? Que é uma presente em todas as áreas que eu passei em compras e vendimentos, tanto na GM quanto na GCO. Existem sempre aqueles fornecedores preferenciais, a engenharia prefere isso, o cliente que não prefere aquilo, é sempre uma constante essa discussão. Fornecedores qualificados e tradicionais da empresa, né? De longo relacionamento. De longo relacionamento. E aqui na área médica, existe também um fator que, assim, muitas vezes o médico é treinado já desde a faculdade a usar determinados itens, e ele acaba conhecendo só aqueles itens, né? Aquela marca, aquilo lá, e fica muito difícil de você fazer alterações. Então, isso a gente já vinha trabalhando, mas isso ficou nítido, e eu acho que isso até vai ser um ponto positivo para todo esse aprendizado, né? Que ficou latente e nítido para todos aqui na organização. A importância, né? Como o Cristiano e o Adriano acho que já comentaram, de a gente ter alternativas, né? Sempre ter pelo menos uma, talvez até duas alternativas de abastecimento para que a gente possa ter um enfrentamento melhor aí num momento como esse, né? Então, eu acho que, assim, a questão da preparação e do planejamento foram lições importantíssimas nessa crise. A questão de desenvolvimento de fornecedores alternativos, acho que foi ótimo a gente ter essa... tornar isso bem nítido para toda a organização, né? Isso ficou... já estava nos nossos mapas de risco aqui com compliance, e isso aumentou... acho que ajudou a aumentar o grau de visibilidade e criticidade para essa iniciativa, né? E também, eu acho que a questão... acho que vocês mencionaram também a questão de ter parcerias estratégicas, né? Com alguns fornecedores em particular. Quer dizer, teve alguns momentos que a gente teve que fretar aviões da Ásia, desenhar rotas alternativas que não passassem por Europa e Estados Unidos para trazer EPIs e equipamentos porque estavam confiscando os aviões e tal. e só através de parceiros realmente estratégicos que puderam desenhar conosco algumas estratégias aí confidenciais, inclusive, porque estava uma demanda muito, muito grande por esse tipo de insumo e equipamento. A gente tinha medo de que essas informações vazassem, fossem equipamentos e EPIs pudessem ser confiscados em rota, né? Então, a parceria estratégica com alguns fornecedores foi crítico para o sucesso nosso. Acho que a gente passou essa crise de forma bem acho que vigorosa aí, né? E acho que trouxe uma tranquilidade muito grande acho que para a organização a estrutura e a robustez da nossa área de suprimentos e compras aqui, né? Ótimo, Gustavo. Muito bom, cara. Muito bom. Realmente estava muito curioso para entender um pouquinho da irrealidade de um hospital do tamanho do Einstein frente a esse lockdown. Luiz, me fala aí, você que está na área aí de internet, da área digital, fala um pouquinho para a gente aí também, mata-se a minha curiosidade como é que foi esse enfrentamento do lockdown na parte digital na parte de internet você pelo mercado eletrônico conta para a gente. Show de bola, Leonardo. Obrigado aí pela vários de vocês aí levantaram a bola e dá para brincar de jiba neles, né? Primeiro é isso, né? Nós temos um portal que trafega trafegamos no ano passado 100 bilhões de reais entre compras, né? Pedidos de compras e compras dos nossos clientes compradores com os nossos clientes fornecedores. Então, a gente tem essa vantagem de ser horizontal. Por que eu digo vantagem, né? Porque a gente vivenciou agora, nesse momento, a tristeza de clientes que foram para faturamento zero, eu repito, zero. Zero. Clientes na área de entretenimento que não geraram um real durante a pandemia ou grande parte dela. Temos clientes na área de alimentação industrial que caíram para menos da metade. Manufatura, tiveram fábricas que fecharam durante meses. E, para a nossa fortuna, aqui estou com proteína animal aqui na minha frente, Consumer Package Goods, o hospital, eu e o Gustavo já conversamos bastante, é um bicho fora da curva, mas também teve queda de faturamento, mas, em compensação, tiveram segmentos que arrebentaram a boca do balão, tá? Então, nós estamos num momento super favorável, né? Porque a gente acreditou nisso, né? Eu vivenciei agora o uso maior por parte dessas empresas que tiveram também que ser compelidas aí para o home office. Uma das maiores empresas montadoras do mundo foi o Gastão que nós estamos usando agora o mercado eletrônico que não tem outro jeito, não tem mais outra maneira a não ser a gente se relacionar assim com os fornecedores. E o que eu mais queria destacar para vocês, Que eu brinco com os meus clientes, eu não preciso matar boi, não preciso tirar leite da vaca, não preciso colher cana, né? E a gente é, como eu falei para vocês, super horizontais e a gente não sofre o problema da logística em si. E aí a gente tomou uma decisão no dia 12 de janeiro, o nosso CEO anunciou home office, nós não voltamos até hoje, sexta-feira, 13, foi exatamente aquela 13 de março inesquecível e nós colhemos frutos incríveis com uma proximidade por incrível que possa parecer maior, né? Então nós temos, a nossa missão é ajudar compradores profissionais, eu garanto para vocês, afirmam que nós estamos ajudando mais com a pandemia e o nosso primeiro valor é pessoas em primeiro lugar, que o Cristiano falou umas ou duas ou três vezes sobre isso. E aí, meu amigo, foi o grande diferencial, tá? A gente implementou uma série de ações para ter as pessoas mais próximas da gente, porque, como você falou, é um serviço de tecnologia, as pessoas produzem tão bem ou até melhor em casa, nós estamos ainda, inclusive, chegando à conclusão de que tipo de atividade que produz melhor no home office versus a qualidade que não tem. Então nós fizemos vale de home office, fizemos drive-thru para as pessoas pegarem a cadeira, o seu monitor, para toda a parte de ergonomia, nós fizemos vale internet, nós fizemos drive-thru de vacina e teste de COVID, nós começamos, isso é legal para falar para vocês, fazer dois tipos de lives, né? Eu sou o vice-presidente institucional do mercado eletrônico institucional, eu fiz 28 lives desde aquele dia, sempre com clientes ou opinion makers ou até acadêmicos, eu fiz duas com faculdades, etc, e isso também aproximou demais, e o nosso CEO está fazendo a cada 15 dias uma live, e eu queria dar um depoimento meu, que eu me sinto mais próximo da empresa hoje, por incrível que pareça, que quando eu ia lá no dia a dia como a gente tinha antes. Então é um negócio fantástico, né? A gente fez uma série de eventos, para você ter uma ideia, o meu hobby, eu já contei para vocês da expand, né? O meu hobby são os vinhos, junto com os vinhos vem a gastronomia. Até live de fazer risoto para toda a empresa eu fiz numa sexta-feira final de tarde. Então, eu diria para vocês que esse aprendizado, né? Que o Jim Coulter lá falou, que é um dos maiores empresários do mundo hoje, que foi lá da Voz, né? E em Davos não falou nada, absolutamente nada de pandemia. Falaram de climate change. Então, a gente aprendeu a lidar com o negócio, eu conversei muito com o Gustavo, por isso que ele dá essa risada, que a gente vive isso mesmo, né? Como é que a gente em tão pouco tempo conseguiu se adaptar com uma nova realidade e aí eu acho que é de cada segmento. A Cinemark, o presidente da Cinemark é meu amigo e eu vi, por exemplo, no lado deles o sofrimento de ver tudo fechado. E outro segmento que o pau comeu e a gente está tendo resultados incríveis, inclusive fora do Brasil, tá? Portugal estamos indo muito bem, na Península Ibérica, onde a gente é forte, México estamos super bem e nos Estados Unidos proteína animal, né? É, como é que é? Essencial, não para nunca, resultados incríveis também. Então, eu diria para vocês que as pessoas realmente passaram por uma transformação que eu espero que a gente volte para o normal em breve, mas que a gente nunca mais consiga vivenciar o que a gente vivenciou antes, tirando de bom o que a gente tem daqui para frente. Obrigado. Perfeito, Luiz. Muito, muito bom, cara. Muito bom. Adorei a sua visão um pouco diferenciada dessa visão mais horizontal. Valencio, você quer participar? Assim, Leonardo, esse é um assunto muito interessante. Acho que o Gastão, o Cristiano, o Gustavo, o Adriano, e você fez uma mediação fantástica. É um assunto que a gente poderia ficar, acho que, a tarde inteira, né? Gastão, depois você precisa falar apartado sobre vinho, que eu também sou um super apreciador e a gente vai falar sobre isso, tá? Mas, pessoal, a gente tem que dar continuidade, tem toda uma programação. Então, Léo, eu quero te agradecer demais pela moderação. Gustavo, obrigado pela tua presença, obrigado por todas as considerações feitas, principalmente no momento que nós estamos passando, né? Cristiano, você foi fantástico mostrando como que a BRF também está se adaptando a esse novo momento, né? Adriano, idêntico, item, tá? E, Gastão, você, como sempre, eloquente, comentando de tudo que está acontecendo, o pessoal aqui na live fala que eu sou o vendedor, mas você ganha de mim, hein, cara? O Gustavo, o Guilherme, o Cristiano também, e o Leonardo, que o Adriano, que me aguarde. Perfeito, gente, eu quero agradecer e, olha, é um assunto super empolgante, eu estou aqui nos bastidores participando, eu tenho um monte de perguntas a fazer, mas, infelizmente, a gente tem que seguir na nossa programação, então, quero agradecer demais a vocês, sinceramente, acho que foi sensacional o debate, a forma como vocês responderam, muito comprometidos com aquilo realmente que aconteceu, com o objetivo de ajudar todos, tá? Então, muito obrigado. Obrigado, um abraço, obrigado a todos, obrigado, gente, uma boa tarde para vocês, parabéns. bom evento para todos. Tchau, tchau, obrigado pela participação. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, 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 tchau Obrigado.